O Ministério da Saúde se apara a distribuição em Moro, Xarope, Rua, Balabaric, Sirá, também desconfia e há efeito negativo para a saúde. O Ministério da Saúde se apara a distribuição em Moro, Xarope, Rua, em Indonésia, Bando, não suspende e desconfia, Xarope refere e há efeito para a saúde. O Diretor Nacional de Farmácia no Medicamento do Ministério da Saúde afirma se apara a distribuição em Moro, Xarope, Aitem, Lubung, Ida, em Indonésia, para a distribuição. O Ministério da Saúde identifica Xarope, Rua, Hanesa, UNEBB, no Termorex, Mac Timor-Leste, em Porta-Ona. Estamos em Minindek Lanjuti, estamos considerando a informação, estamos identificando a Aitem, Rua, em Indonésia, Cementara, Bando, Aitem, Rua, em Bruna, em Ita, Ida, Ida, ita resista. Também o Indonésia tem fracas, Ida, Thermorex, Sierup, Unibus, Sirup, Sarope, Florine, Aitem, em Ita, Ida, Ida, em Internisaria, Bando, suspende e distribuição em Indonésia. Também o Tirup-Leste, Então, a gente tem dados, a gente tem que resistir, a gente tem que se abandu, a gente tem que resistir a unibes ou a Thermorex, a gente tem que importar, a gente tem que resistir, a gente tem 21.600 botões, a gente tem que abrir, a gente tem que morrer. Depois, a Thermorex, a gente tem que resistir a importadora, a gente tem que ir ao Timor-Leste. Também, técnicamente, a gente tem a identificación, a gente tem que ir, se tornando a carta circular, a gente suspende a para distribuição, o Sarró-Perúan, que eu menciono. Também, se tem contato de fula em abril, agora, a gente distribui uma fántima, a farmácia privada, a clínica privada, E aí, o que é que eu sou? Também, se eu quero pedir, eu vou fazer uma inspeção urgentemente, eu vou fazer uma distribuição de saroperação em Rua NGMHT. E aí, o 5 de outubro, o que é que o Quartel Geral Organização Mundial Saudi, e a Gênebra, Suíça, alerta para a Sanjo Tukatak e a Imoruk Xarope Aitem-Hat é contaminado. E aí, o que é que o Aitem-Hat é que o WHO identifica contaminado, o Ministério Saudí, que identifica o sistema de resistência a Imoruk e a farmácia no Mós-Sames. No Timor-Leste, o que é que o Aitem promete uma solução de uma solução de Rua NGMHT, nos Rua-NGMHT. O número de BATS é o ML2102. Segundo o cofex mal em baby calf syrup, nós estamos em indígenas, nós estamos em farmacêutica, a companhia da manufatura, então, a baby calf syrup, é o cloropromazinho, é o CTM, é o feniliproponilâmico, é o sarop, é o melhor, é o melhor, e o cloropromazinho, é 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 a manufatura farmacêutica, é a manufatura farmacêutica, agora, o ministério do cloropromazinho, é o sistema de registro de produtos farmacêuticos, e o ministério da saúde, incluímos os exames. Até lá, Já foi o OMS alerta, quando vai morrer, o item, é o exercício, onde verifica, o produto balão, o produto balão, e o produto balão, e as o produto balão, o produto balão, é o cloropromazinho, e a manufatura farmacêutica, o produto balão, e o produto balão, e depois, o exame, O que é que a gente tem que beber cofre sirup e não é uma família farmacêutica na india. Nós temos que ser a roupa e a selva com a companhia de Haneçã. Mas também o público foi sair com a fábrica de produtos que expelha na território nacional. Portanto, agora, nós estamos fazendo o exercício aqui, que confirma que nós informamos que nós vamos fazer o produto que nós fabricamos. Mas a confirmação atual é que nós garantimos que o Timor-Leste, o Serviço Nacional da Saúde, durante que nós compras produtos através dos documentos que nós simbamos. E a Indonésia, a barriga mutu que não é nulo, mas a mate ou não, não ia atos ida todo o nulo, ressem ida, caso o problema rins, não ia nação África, a barriga não é nulo, ressem, mas a mate, tamba, consumo, xarope, hiracnebe, identifica contaminado. Fizene Babo, Lamberto da Silva, Chiamen.